Essa é minha pastor belga Malinois, Moana, chamamos ela de Moana, fazer um registro dela aqui. Linda cadela, chata também, que não para de me seguir, tentando fazer um vídeo dela, ela não deixa, é não, não é chata não, ela não para de me seguir, ela não para de me seguir, que é isso, mano, te fazer teu vídeo, né, Moana, lindona, linda demais do pai, bem cavada, né, Moana, né, minha nenê, liga o seu manso para o meu pai, só para o meu pai, o seu manso, só para o meu pai, quer dizer, só para a minha família, né, Moana? Essa é a Moana do Canil São Severino, tá, queria dizer que eu botei ela nesse local aqui para fazer um vídeo dela, mas ela não fica aqui, tá, lógico, piso liso, né, vou deixar ela aqui, tá meio bagunçado, tá cheio de bagulho aqui, a gente tava arrumando, deu vontade de filmar ela, e postar, a minha negona linda, é doida por mim essa cachorra, essa cachorra é apaixonada, apaixonada, se eu abrir a boca, ela vem perto de mim, muito difícil fazer um vídeo, dessa moça, que ela fica, fica seguindo a pessoa, já tem um adestramento básico, mas já quer pular para o avançado, né, minha princesa é linda, minha princesa é linda, vamos lá de novo, dá o jogo. que linda, é Moana, é sou linda, é sou linda, pra quem é de casa, eu sou muito mansa também, essa é uma das nossas cadelas do nosso canil, muito bem tratado, todos os nossos cães a gente mostra, vou fazer um vídeo agora de um por um, cada um ter seu vídeo, pra galera ver como é que a gente trata dos nossos cães aqui, beleza, todos tem o pedigree C, B, C, 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 tá, né, amor, vem cá, fica em cima, pra dar um tchau, pra terminar o vídeo, é isso aí galera, vamos se inscrever no canal aí, pra quem gosta dos nossos cães, pra quem gosta dos nossos vídeos, se inscreve aí, dá um, uma curtida de gostei, tá, e pode perguntar aqui, a gente, a gente responde todas as perguntas, tá, nosso Instagram também é Canil São Severino, e esta é uma pasto belga de Malinois, Moana do Canil São Severino, é minha fofa, ih rapaz, que conversa hoje não, beleza, tchau galera, dá um joinha, nem meu amor, nem meu amor, nem meu amor, não esqueça, tá, uma frase, A índole do cão é consequência da sua criação, ok, fica com Deus.